Oi crianças, oi família, espero que vocês estejam todos bem, se cuidando, que em breve nós estaremos juntinhos. Sou a professora Elaine do Sem Maria na Atividade Machado, professora do Mini Grupo 1 CD. Hoje eu trouxe para vocês uma atividade que tem por título A Criança, o Macarrão e a Matemática. Nós sabemos que o foco da educação infantil é o brincar, mas por meio da brincadeira as crianças desenvolvem várias habilidades, entre elas o conhecimento básico da matemática que está no nosso cotidiano, com noções de quantidade, tamanhos e formas. E é nesse foco que a nossa brincadeira vai ser desenvolvida hoje. Para a nossa brincadeira ficar mais divertida, nós vamos brincar também um pouquinho com as cores. Eu pintei alguns macarrões aqui de verde, branco e vermelho, para deixar a nossa brincadeira mais divertida. Para a nossa brincadeira, nós vamos precisar de macarrão, massinha de modelar. Se vocês não tiverem a massinha de modelar em casa pronta, peça para a mamãe fazer a massinha caseira, que vai farinha de trigo, água e óleo. É facinho e nós já fizemos, lembra? Olha só. Aqui, nós vamos brincar um pouquinho com as formas e os tamanhos dos macarrões. Percebam que tem diferentes formas e tamanhos no macarrão. Essa vai ser a nossa primeira brincadeira. Aqui, nós vamos brincar um pouquinho com as quantidades. Eu fiz algumas bolinhas de massinha, com quantidade diferente, que vai ser de acordo à quantidade dos macarrões que nós vamos colocar aqui. Nessa outra, nós vamos brincar um pouquinho com as cores. Como eu disse, eu pintei o macarrão de vermelho, verde e branco. E aí, nós vamos colorir um pouquinho a nossa brincadeira. Vamos nos divertir um pouquinho? Percebam aqui os diferentes tamanhos no macarrão. O pequeno, o médio e o grande. As formas também são diferenciadas. Olha só. Nós vamos começar do maior para o menor. O grande. O grande. A criança, por si só, ela vai perceber os diferentes tamanhos no macarrão e vai começar a encaixar, a separar os tamanhos do macarrão. Essa atividade também desenvolve na criança a atenção, a concentração, porque ela precisa ter cuidado para encaixar o macarrão, que é bem frágil. Nós encaixamos o grande. Agora, vamos para o médio. A criança também não vai ter uma ordem para encaixar o macarrão. Ela pode ir intercalando e encaixando da forma dela. Mas ela vai perceber as diferenças nos tamanhos dos macarrões. Encaixei o médio. Agora, eu vou para o pequeno. Desenvolve também a habilidade motora da criança. Olha só. E daí, ela vai encaixando. O macarrão. Até completar. Viu só? Grande. Médio. E pequeno. Viu que interessante? Vamos para o outro? Agora, nós vamos colocar os macarrões de acordo com a quantidade. Olha só. Aqui, eu tenho uma bolinha de massinha. Então, eu vou colocar um macarrão aqui dentro. Aqui, eu tenho uma, duas bolinhas de massinha. Então, eu vou colocar dois macarrões. E assim sucessivamente. Aqui, eu tenho três. Um, dois, três. Então, eu vou colocar três macarrões. Um, dois, três. Aqui, nós temos quatro. Um, dois, três, quatro. Então, nós vamos colocar quatro. Vamos contar junto? Um, dois, três, quatro. E agora, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu vou colocar cinco macarrões. Eu fiz as bolinhas com a massinha. Mas, as crianças, elas podem pegar um brinquedo e colocar com o brinquedo a quantidade de macarrões que elas querem colocar aqui. Um, dois, três. Quatro. Cinco. Prontinho. Vamos para a outra? Agora, nós vamos brincar um pouquinho com as cores. Aqui, nós temos branco, vermelho e verde. Então, eu vou colocar o macarrão de acordo com as cores que eu tenho aqui. O branco. E aí, a criança pode ir intercalando. O vermelho. E o verde. O verde. O vermelho. E o branco. E aí, ela vai brincando da forma que ela achar mais divertido. Olha só. E pode brincar mais de uma pessoa. Que aí, a gente também tem a interação em grupo. Viu que divertido? Quantas coisas em uma só brincadeira? Prontinho. Viu só que divertido? Com o macarrão, nós criamos um jogo bem legal. Então, vai lá, chama a mamãe, peça para ele aquele macarrão que está lá dentro do armário. Crie o jogo de vocês. Vão interagir juntos. E vamos para a brincadeira. Beijos e até a próxima. Com o maco. Com o maco. Mãe.